Quer ver, tá? Efeito de Pensa é foda! PAAAAAAH! HA 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 HA! Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! E a Zagal está chegando, está chegando a data de CAPITAL AMÉRICA GUERRA CIVIL, RAPAIS! É verdade! Estamos empolgados porque o nosso time está vindo aí. Vocês viram? Falar o nosso time. Hã. Vocês viram o último trailer do Capitão América? A cena inicial de porrada do Capitão América, CARACA, CARACA! Tô empolgado, tô empolgado, tô empolgado. Então, vocês sabem, já tem venda antecipada de ingressos no EscolhaSeulado.com.br. Escolhe o teu lado, rapaz! Aqui, ó, é time Capitão América! Vocês sabem, rapaz! Quem? O time que está certo! Não tem mais o que dizer! HA 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 HA! Mas você pode batalhar, Razagal, na batalha de hashtags que está vindo com esse filme, que tem todo aquele humor dos filmes da Marvel, todo aquele dinamismo e tal, você vai escolher, twittar ou botar no Facebook o seu time, só botando o hashtag, time Capitão América ou hashtag... Outro time! HA HA HA! Time ou time? Time homem de ferro! Outro time, só do time! Time homem de ferro! Aqui só tem um time! HA HA HA! Mas aqui, ó, Capitão, rapaz! Time Capitão América, Jovem Nerd, sempre será! Também está chegando Game of Thrones! Exatamente! Olha aí! Já chegou, inclusive, na Net Store! HA 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 HA! Já chegou na Net Store Game of Thrones! Dois modelos espetaculares de camiseta! Toma! Muito bom! Trial by Combat! Exato! E... The Queen of Nothing! É tudo aqui, todos os títulos, inclusive... Todos os títulos! O mais novo Queen of Nothing! Basta assistir a temporada agora nesse domingo, a gente já está empolgadíssimo! E a gente resolveu aqui, ó, fazer uma... Um resumão! Um resumão de tudo que aconteceu! Porque, cara, cinco temporadas é muita coisa! É muita coisa! É muito jogo política! É muita morte! Às vezes você não lembra de... Puta, onde é que tem esse cara que... Muita gente não lembra! Quem era? Não tinha morrido! Essa mulher, quem é essa mulher? Nós vamos fazer um resumo! Mas é importante ser dito que é um resumaço! É! Porque é uma série que tem cinco temporadas e um livro que você faz numa torre de dois metros de livro! Exatamente! Então... Coisas que ficaram de falta são as coisas mais importantes que estão neste resumo agora! Exato! Então vamos para o Resumão Game of Thrones! O Ned Offer! Primeira temporada! Tá tudo bem! Aí chegou o Robert Baratzel! Exatamente! E aí a merda foi jogada no ventilador! Exatamente! Porque nós temos a família Stark que reina ao norte de Westeros! Estou falando de boa lá! Tá, tá todo mundo ok! Um lugar mais friozinho! Exato! Finlândia! E essa família é a família que a gente aprendeu a amar! Porque eles parecem ser os únicos caras decentes nessa terra! Me bota dessa não! O que? Os Starks, cara! Ah, não! Ned Stark, o cara mais certinho! Bom, ele e o Robert Baratzel lideraram uma revolta que depois o rei Targary, eles depuseram o cara! O cara morreu e tal! E a família do cara fugiu! Eles tomaram o poder! Tomaram o poder! Ned Stark aceita o convite! De quem? De ser irmão do rei! Ah! Mão do rei! Exato! E fala! Beleza! Não tem o que fazer! Tem que ir! Nesse meio tempo enquanto o rei tá lá, um dos filhos do Ned, o Bran, pega! O Jaime Lannister e a irmã Cersei! Sim! Dando um meteco! Irmãos! Escândalo! Uma coisa incestuosa! Escândalo! E aí o irmão, não satisfeito em ser fora do convencional, ele joga a criança na sacada, ela não tem medo do queima de arquivo medieval! Exatamente! Mas Bran não morre e fica só para pledge! Isso! Em King's Landing, Robert Baratio morre! Exato! Foi caçar e aí foi ferido e morreu em circunstâncias misteriosas! Ou seja, aquele ventilador pequenininho que tava jogando merda, tiraram e botaram aquele grandão! Exatamente! E o que acontece? O seu filho, Joffrey Baratino, assume como rei! Só que ele não é filho de verdade, Robert! Ele é filho de Cersei Lannister e seu irmão! Assim como todos os louros de King's Landing! Todos os lourinhos! O Ned Stark descobre isso! Lord Oris Baratheon, Black Affair! Axel Baratheon, Black Affair! Lionel Baratheon, Black Affair! Robert Baratheon, Black Affair! Joffrey Baratheon, Golden Head! E por conta disso, eliminam ele! Exatamente! Putz grila! O Mindinho! Mindinho! Que vai escondido por todas essas temporadas! Exato! Ser manculona com os Lannisters! Exato! Porque ele sabe quem é que vai ganhar no final das contas, naquele momento! Mas eles não iam matar o Ned! Não! Eles iam mandar pra Muralha! Pra Muralha, exatamente! Eu botei ele pra vestir preto! Só que o Joffrey é loucaço e falou que quer saber? Enquanto isso, no outro continente de Essos está o que sobrou da família... Cargária? Viserys e Daenerys! Exatamente! Os dois irmãos! Herdeiros do trono, né? Usurpado! Usurpado! Golpeado! Exatamente! Tronso de perna, que é um trono muito bonito, inclusive! Muito maneiro! E o irmão, o Viserys, tem esse plano de conseguir poder e aliança pra poder voltar e reivindicar o seu trono! Então ele força um casamento, arranja um casamento! Ele força, ele arranja! Ele força pra irmã! Sim! Ele força pro cara! Não! Ele arranja... Muda de acordo com a perspectiva! Ele arranja um casamento e força a casar com um líder tribal, que é o... Kaldrogo? Kaldrogo! Porra, foi um tempão, cara! Kaldrogo, que é o líder dos Dothraki, que são esses bárbaros do deserto! Certo! E ela casa com o cara... É aquela relação meio esquisita! Esquisita! Ela vai... Kaldrogo passa a gostar das janelas! De verdade! Tem que ter força nela! Exato! Só que acontece um monte de merda, ela perde o filho, o cara fica ferido, eles morrem e nascem três dragões! Kaldrogo! São lápis! E ele depois atravessou a muralha pra fazer a patrulha e não apareceu mais! Tanto que o Jon Snow, que vestiu preto, atravessou a muralha depois pra procurar o tio e num cachorro! Num cachorro, cara! Será que Benjen vai voltar na sexta temporada? Olha aí! Boa! Com a morte do Ned Stark, o seu filho mais velho, o Robb Stark, ele se autoproclama Rei do Norte! O pai dele não era o rei, mas eles se programam o rei porque ele agora tá puto com o Joffrey e com os Lannisters e ele declara guerra! Agora é guerra, meu irmão! Vou invadir essa merda e vou acabar com vocês! Ele vira o rei do Norte e começa uma batalha! Só que não é tão simples porque a irmã dele, Sansa, está na mão dos Lannisters e vai casar com o Joffrey! Exato! A outra irmã dele, Arya, está desaparecida e ele não sabe onde tá pra ele e tá na mão dos Lannisters também! Só que ela está fugindo para a muralha junto com a galera de preto! Exato! O Nightwatch! Exatamente! Os outros irmãos dele, um tá na cadeira de rodas, que se chama Odor! Odor! Sim! O outro tá boladíssimo, que é o mais novo e com piroquinha na cabeça! E nem aparece direito! Mas tá piroca! Quando aparece, tá piroca! E os irmãos agregados, que são o Jon Snow, ele já foi pra muralha! Sim! E o Theon Greyjoy, que era um irmão cativo! Sim! Que era o maior maluco de tudo! Game of Thrones nunca deixa de nos decepcionar com suas loucuras! O irmão cativo é mandado de volta pra casa! É! Pra convencer o pai inimigo a ajudá-los nessa guerra contra o Sul! Exatamente! E o Greyjoy, que foi criado lá como um refeito! O irmão cativo! Exato! Pra manter a paz entre os dois reinos! Aí ele chega! Só que quando ele chega lá e vê o pai dele, a família dele, ele fica meio dividido! Apesar de ter sido criado com os outros! Ele, caraca! Essa é a minha família! Então eu vou... E o pai dele fala, porra nenhuma! Porra nenhuma! Tu vai lá e toma Winterfell, que não tem ninguém! É! Exatamente! Só tem o garotinho piroca e o outro quase todo! Exatamente! E aí o Teon, Greyjoy, volta pro Winterfell, toca o terror, só que aí chegam os Bolton e tocam o terror em cima do tipo E acaba sem salsicha Caraca, pô! Resumiu... Resumiu bem pra caraca! Enquanto isso, em King's Landing, o Tywin manda o Tyrion ser irmão do rei, porque o rei é um moleque maluco perturbado Exatamente! E aí é uma forma de manter o controle daquele moleque perturbado No outro continente, é Daenerys que começa a juntar gente Parece que é isso que acontece Já que o Stannis Calma! Stannis é irmão do Robert Baratheon, que morreu Certo! Resolve matar o irmão Isso! Porque o irmão tava ganhando força Ele resolve matar o irmão Você também esquece! Esse pessoal deve ser cuidado Ele resolve matar o irmão Rayleigh Rayleigh Que estava ganhando força Exatamente! Eram dois irmãos O Stannis era o mais velho E o Rayleigh falava, Stannis é maluco, eu que vou ser o rei E aí, o Stannis lá, através da Melissandra, a bruxa vermelha, o net vermelho Ela faz um feitiço sinistro Ela pare um caboclo Né? Um caboclo do mal Um assombra E vai lá e mata o Rayleigh na frente da Brienne Exatamente! Putz grila E aí a Brienne acaba... A Brienne que era a guarda pessoal do Rayleigh acaba fugindo A sendo acusada de ter matado o cara Junto com a Caitlyn Stark Porque quem vai acreditar que veio uma sombra e matou o cara? Apesar de existir magia Durante a sua fuga por Westeros a Arya encontra e liberta um prisioneiro de guerra chamado Jaqen E esse cara se provou muito útil porque ele era um shapeshifter A melhor classe Diga-se novamente Valar Morghulis Valar Morghulis Valar Morghulis Farewell, Arya Stark E aí ele dá uma moedinha importante ao Valar Morghulis Ele fala, manda lá o Valar Morghulis, Valar Morghulis Olha que que é? Valar Morghulis, Valar Morghulis E aí ele falou, ó, me procura aí, procura, manda essa moeda pra qualquer cara que você vai me achar aí, vai ser foda Não, foi exatamente isso que ele falou, mas tudo bem Valar Morghulis, Valar Morghulis Valar Morghulis, Valar Morghulis Nessa, o Stannis resolve atacar a King's Landing Como ele é irmão do rei, ele fala, ei, eu sou o rei do trono de ferro, não é esse garoto aí filho dele não Eu, eu que devo ser o rei E aí começa essa briga, a guerra dos tronos Aí ele vai atacar Porto Real Exato Só que o Tyrion consegue defender a cidade usando aquele fogo vivo E aí, é sinistro Matos, get down Ele é sinistra, muito bem No meio dessa batalha ele se fode, perde o nariz e fica com uma cicatriz sinistra Na série você não vai ver isso Exato Então Jon Snow, além da muralha de gelo que foi erigida lá, 8 mil anos atrás Para impedir que as criaturas, os White Walkers, viessem para Westeros Ele está lá procurando o Tyr e tal E ele acaba encontrando os Wildlings, os selvagens humanos que moram lá, além muro E ele conhece Ygritte E aí ele não sabe de mais nada E aí ele não sabe de mais nada E aí ele não sabe de mais nada Depois disso ele desaprende tudo Você não sabe de mais nada Jon Snow Bom, o Bran enquanto isso está fugindo Certo? Fugindo para o norte e tal, não sei o que Com o Odor e seus novos amigos E ele entende que ele tem um poder de... Trocar pele Bota sua consciência em animais Ou em pessoas que tem pouco vocabulário Exato E aí ele chega numa árvore maluca, vê um cara maluco e aí some da série É isso aí É muito personagem Sam, o amigo nerd do Jon Snow Exato Também está do ovelando a muralha Exato Acha uma faquinha de vinho de dragão E mata um dos The Others Dos White Walkers Isso é um feito que não acontecia há milhares de anos Paralelo a isso, Jon Snow e Ygritte se apaixonam e ele descobre que ela é ruiva e natural E aí o que acontece? Ele fica todo amigão dos Wildlings, né? É, ele é um agente duplo E aí o que acontece? Ele fica todo amigão dos Wildlings, né? E aí quando ele volta para a muralha ele fica Ô cara, você está esquisito aí, andou com os Wildlings e tal Ele não, era um agente duplo Só porque ele não conheceu o inimigo E aí a palavra toda Lembrando que quando ele volta para a muralha ele toma três flechadas da Ygritte É Então Brienne fugiu Com a Catelyn Com a Catelyn A mãe Stark Exatamente E elas encontram o Robb E nesse meio tempo o Jaime foi capturado Exato, Jaime Lannister capturada pelo Robb Stark Sim Estava todo mundo querendo a cabeça do Jaime Lannister Exato Mas eles estavam querendo usá-lo como moeda de troca É Pra conseguir prisioneiro Pra conseguir as filhas Stark Exato Estava nas mãos dos Lannister Exatamente A Catelyn se precipita, faz merda Manda Brienne libertar o Jaime e levar ele E isso fode tudo, tá ligado? Porque eles estão caminhando de volta Vou levar esse cara, vou trocar pela Sansa e Arya Que eles não sabem que sumiu E vai dar tudo certo Só que eles são capturados E numa brincadeira que você não sabe nem o que vai acontecer PAAA AAAAAA Jaime Lannister perde a mão direita É uma coisa chocante O cara era o maior espadachim de Westeros E o cara perdeu a mão da espada E no outro continente, Daenerys continua juntando gente E aí vem o casamento vermelho O que deixou a internet inteira AAAAAA E não foi o último episódio da temporada Não, não Exato O que é estranho, porque deveria ser pra terminar com o Kri-Train Exatamente Mas o que acontece no casamento vermelho O Robb Stark iria casar com uma das filhas do Alder Frey Na busca de uma aliança pra reforçar o norte A guerra, exatamente Só que ele perdeu o controle e casou antes com outra mina Exato, engravidou, caramba E aí juntando esse casamento Essa quebra de promessa Esse pacto Junto com a mãe dos Starkes Libertando o Jaime Lannister E junto com os Bolton e os Frey Mancomunando, querendo o poder Deixa eu ver o sangue Morreu todo mundo, cara Morreu a mãe Morreu a menina casada grávida Morreu o guardinha O Robb Stark Morreu o lobo do Robb Stark Coitado do lobo E botaram a cabeça do lobo na cabeça do Robb Stark Bizarro 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 Mas foi um banho de sangue Foi, deixou todo mundo chocado Foi foda Hã? Oh! Não! Enquanto estava todo mundo matando e morrendo na outra temporada o Joffrey estava fazendo merda estava batendo em mulher estava mandando matar, mandando fazer acontecer, estava botando tudo que um adolescente pervertido tem pra fora é a maior lição a maior lição que a gente tem é nunca dê poder para um adolescente nunca psicopata você já deu poder para um adolescente? eu não então eles arranjam um casamento dele com a Marjorie Tyrell que antes iria casar com o Rayleigh Baratheon isso só que ela falou tio de Joffrey tio de Joffrey só que quando o cara morreu ela perdeu o posicionamento político dela ela falou eu quero ser da Queen do you want to be a Queen no I want to be the Queen e aí ela porra conseguiu costurar até o no rei verdadeiro agora ela conseguiu costurar porque a família tinha dinheiro e os Lannisters sustentando essa guerra precisavam de dinheiro exatamente exatamente e aí é isso eles vão casar e de repente no casamento Joffrey um dos personagens mais odiados do Game of Thrones morre estrebuchando exatamente e o público comemora quando se fosse gol em copa do mundo e a Cersei aponta ele manda pra esse anão aqui desculpa do Nerdstock e fala foi ele foi ele ele matou o rei ele matou meu filho o tio dele é irmão dela ela apontou ele porque ele manipulou a caneca de vinho o cara tava humilhando o anão e tal não sei o que e aí ele é preso pra ser julgado depois e vão condenar a morte e ele pede o famoso cada lado de um julgamento por combate pode escolher um campeão isso exatamente do lado dos Lannisters do rei eles escolheram montanha exatamente que deu uma entrevista exclusiva para o Jovem Nerd haha muito bom cara super guerreiro gigante cara gigante vocês sabem o tamanho do rex olha o tamanho do rex e pra nossa surpresa quem defende o Tyrion não é o Jaime Lannister mas sim nem podia nem podia podia se superar no momento de necessidade mas sim o Oberyn o Oberyn Martell ele que quer vingança porque os Lannisters mataram o pai dele não é o meu personagem quero aproveitar essa oportunidade pra se vingar porque o montanha teria matado a irmã dele e os filhos da irmã dele e tal pela aquela merda cara exatamente e ai o combate super maneiro e ai parece ah o ombro vai matar o motel e finalmente ai dá tudo é o motel explodiu a cabeça não sobrou nada só que o motel se fode também exato porque a lança do Oberyn estava envenenada em algum momento desse resumo os waldlings atacaram a muralha e a Ygritte morre isso deixa o na verdade morre um monte de gente inclusive ela inclusive ela exatamente é uma cena inclusive bem maneira essa luta porque tem gigantes é é foda é muito legal e ai o Jon Snow fica naquela situação caralha e os caras eram amigos dos caras os caras vieram atacar aqui com climão com climão exato mas e ai o Mance Raider que era um grande líder das tribos unificou as tribos do norte chega a muralha Mance Raider Mance Raider Mance Raider Mance Raider Raider que ele usa chinelos é mas é assim tem o rei dos ossos que usa ossos Mance Raider que usa chinelo chinelo tá bom chega numa puta batalha boa invasão e quem chega pra salvar o dia Stanis Baratheon que vem comendo pela tangente veio de barco pelo mar e esmagou acho que foi o único que atendeu o chamado da muralha dos Nightwatch trouxe reforços pra defender a fronteira do norte a fronteira do norte e o perigo iminente vem com o inverno de cima e lá embaixo tá todo mundo brigando por aquele trono de ferro e tá se fudendo pelo que tá acontecendo lá em cima e essa que é a porra do conflito maior da série a água vai chegar na bunda de todo mundo lá embaixo e isso o anão sabe que vai morrer e o Jamie Lancer seu irmão ele gosta do cara e tal e dá uma ajuda pra ele fugir ó foge meu irmão rala peito rala peito e antes de ralar peito ele aproveita a oportunidade pra matar o pai porque não afinal de contas essa família tão ajustada que tem natais tão agradáveis ele mata o pai cagando mata a ex que está com o pai exato e foge para Leymar aonde Daenerys está começando a ter problemas por ter juntado muita gente com a morte do Joffrey e do Tywin Lancer que era o manda-chuva ali da família Lancer o reino está fraco desprotegido e uma nova uma nova novo poder surge na capital através das mãos artilosas de Cersei exato só que a mesma mão que molda o barro se suja com ele esse resultado eu acabei de criar foi boa a Cersei querendo né se proteger ela dá poder a uma seita religiosa você deve fazer tudo tudo necessário para proteger um outro e a parada acaba se desvoltando contra ela quando a seita começa a fazer o que a Cersei fala aquela mulher ali sei não hein melhor dar uma conferida através dele ela faz eles prenderem a Mardy com irmão e que não sei lá que a Mardy casou com um filho mais novo dela da Cersei e aí vai tentar podar o poder da Mardy e ela fala essa mulher aí é meio esquisita prende ela fica de um nela aí o Pardal vai lá e prende a Mardy e aí nesse dia ela fala assim quer saber Cersei? eu fiquei sabendo que você andou pulando a cerca com esse rapaz aqui seu sobrinho que agora tá com uma cicatriz na testa e faz parte do puleiro do Pardal e ela é presa e depois ela tem que fazer o famoso Walk of Shame Shame então ela vai sendo humilhada através com a silhetinha Shame 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 Chega e ela volta e isso faz o ódio crescer dentro dessa figura tão amável e pouco vingativa que é a Cersei quando ela chega em casa finalmente depois desse período ela encontra o montanha versão zumbi exatamente enquanto isso a Brienne que conseguiu devolver o Jaime Lancer ao reino mas não tinha mais nenhum Stark lá pra ela levar de volta e também não tinha mais a mãe Stark que morreu também ela ficou um marroninho uma cavaleira sem mestre marroninho e aí o Jaime acaba dando ó vai atrás da Sansa que você mais ou menos vai por aí você vai achar ela e protege ela nessa ela encontra uma outra Stark que é a Arya Stark que está viajando com o cão o irmão do montanha e ela fala Arya eu vou te ajudar eu vou te salvar e sai na porrada com o cão derrota o cão mas eu não tenho certeza se matou inclusive eu não sei se o Sirio Forrell morreu também mas a Arya fala assim eu não quero ajuda de ninguém tchau 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 e aí sozinha no mundo a Arya acaba lembrando da moedinha Valamuguris Valamuguris e ela vai procura um barco e vai viajar até Braavos e vai procurando lá o seu mestre Jaqen ah por favor eu quero eu estou sozinha no mundo eu preciso de alguma coisa me ajude e aí ela acaba fazendo um treinamento e conhece o hall das faces né onde o Jaqen mostra qual é o poder dos shapeshifters né eles tem a face dos mortos e eles trocam é uma parada meio mágica meio física uma parada bizarra mas a Arya termina envenenada um veneno que cega ela porque eu não lembro porque ela ela fez merda usou o poder pra si própria usou o poder pra vingança e ela não esqueceu quem ela era você tem que ser uma pessoa sem nome ela vai esquecer ela não conseguia enquanto isso em outro continente Sir Jorah que perdeu toda a sua honra eu tenho que ser Jorah coitado do cara Sir Jorah ou Frank Zong exato ele tentou ajudar ele foi super leal a Daenerys durante todas essas temporadas calma ele não foi super leal ele era um espião que resolveu virar super leal exato mas ela descobriu que ele era espião antes de ser um friendzone super leal e ela expulsou o cara tchau aí eu sou tua amiga mas eu não quero estragar nossa visagem tchau vai seguir tua vida ele acha nessa andança dele ele acha o Tyrion exato e aí ele fala com este presentinho eu reconquisto o meu amor típico de quem é um friendzone e aí o que acontece nessa viagem dele levando o Tyrion ele acaba sendo ferido por umas criaturas de pedra e tal e o cara começa a criar uma parada inclusive tá acontecendo isso comigo eu tô falando uma parada tá falando pedra aí então que esquisito e aí é uma coisa que pode se desenvolver na próxima temporada agora esse negócio dele virar pedra né mas vamos ver e a Daenerys com todo aquele negócio de juntar gente com um problemão que ela criou pra ela mesmo de ser administradora de uma cidade de um povo e tal e o bando de filho adolescente revoltado é e libertou os escravos e aí os ex-mestres criaram uma sociedade decreta de máscaras e começaram a matar pessoas importantes e os filhos dela também começaram a matar pessoas os filhos os dragões exatamente né e ela prende dois dos dragões e um foge de casa é exatamente e quer dizer ela perde o controle geral da parada e pra tentar apaziguar o negócio ela reabre os jogos ou seja ela dá violência pro povo exatamente e numa dessas chega Ser Jorah Oi Daenerys eu estou de volta Jorah Offered Zone e aí cara aí tem uma puta batalha os caras tentam matar ela um negócio ela vai pro meio da arena o dragão chega e aí e ela foge com o dragão e se perde exatamente Medos Dothraki e ela é capturada pelos Dothraki cara putz grila no norte o Stannis resolve sacrificar a própria filha menininha lagarto ouvindo lá a melissandra boquinha do diabo exatamente com o objetivo de ter mais poder e ganhar a batalha e ganhar a guerra e ganhar o trono exato ela realmente acreditava nisso o cara também acreditou foi otário e filha da puta até a mulher dele acreditou mas ela não aguentou a culpa exato e ela se mata e ele claro que não ganha porra nenhuma porque você matar um filho seu não vai fazer você ganhar nada e aí a Brienne que chegou lá em busca da Sansa Stark acaba com os Stannis e tudo aquilo foi pra nada pra nada então quase tudo em Game of Thrones a melissandra foge pra muralha a Sansa e o Theon pulo do Murikai de cabeça numa pedra não e o Jon Snow que virou chefe da turma toda toma uma porrada de facadas for the watch caraca terminamos a quinta temporada morrendo gente que nunca morreu antes a sua mãe hahaha haha já que estamos falando de Game of Thrones a gente vai falar de uma promoção espetacular aqui, oferecida pelas lojas americanas e pelas balas Finney olha aí, peraí ofereço a você uma bala Finney numa sacola loja americana muito bom olha só rapaz só que as lojas americanas e as balas Finney não vão oferecer só balinha pra gente lá e aí é que tá a parada presta atenção cara, porque esse é o concurso Finney que vai dar uma coleção de livros Game of Thrones autografados por George R. R. Martin rapaz parabéns é isso aí amiguinhos as lojas americanas e as balas Finney estão dando uma coleção de livros Game of Thrones autografados pelo autor sanguinário que usa canetas com tinta de sangue George R. R. Martin então o que você faz pra participar? você simplesmente manda uma foto publica uma foto no instagram com um livro do Game of Thrones e as balas Finney olha aí com a hashtag Finneygot viu? ó, exatamente como tá aqui pra eles poderem achar no filtro ou seja, você prova que você é fã de Game of Thrones você prova que você gosta da bala Finney exatamente e você pode ganhar uma coleção de livros autografada pelo George R. 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 Martin olha só, a foto mais votada no período entre 20 e 24 de abril de 2016 vai levar a coleção de livros autografados então fique esperto porque da data de publicação desse programa dia 20 até o dia de estreia de Game of Thrones domingo, dia 24 tá rolando você tem que mandar a sua foto com o livro com a bala Finney com a hashtag pra concorrer exatamente se passar do prazo amigo já era você morre, perde a cabeça e sangra se você tiver dúvidas é só você ir na página da Lojas Americanas no Facebook e mandar uma mensagem privada porque eles estão preparados pra responder olha aí que legal certo? Certo percutinha da semana, tá legal? o que que a gente esqueceu nesse resumo? caralho o que que de importante de importante que a gente esqueceu de relevante realmente com o com o rei com o é muito nome é muito nome é muito nome com o com o com o Baratheon ele é um baratheon cara divertido é um baratheon é muito nome Tata Joffrey Joffrey!